O governador José Ivo Sartori se reuniu nesta segunda-feira no Palácio Piratine com representantes da Associação das Entidades Representativas da Classe Empresarial da Serra Gaúcha. Acompanhado de parte de seu secretariado, Sartori recebeu demandas da região e apresentou as medidas que vêm sendo tomadas para recuperar as finanças públicas. O que me preocupa é o projeto que está em desenvolvimento no Rio Grande do Sul de mudar o perfil do papel do poder público. Isso é que tem que estar presente. Esse projeto vai ter sustentabilidade amanhã ou não? Primeiro tem que haver o congraçamento, a agregação, juntar as forças todas, depois a gente escolhe a pessoa que pode conduzir esse processo para que a gente não volte para trás. E se voltar para trás, a desgraça vai ser pior do que aquela que nós construímos até agora. Então é preciso olhar para frente, semear a mudança, semear a transformação. Uma das ações apresentadas pelo governo estadual foi o sistema de segurança integrada com municípios do Rio Grande do Sul. O convênio permite a integração de sistemas, o compartilhamento de tecnologias e informações, entre outras medidas conjuntas no combate à criminalidade. É um trabalho muito bom que já estamos fazendo, mas oficialmente dia 6 de 12, agora, semana que vem, vamos assinar formalmente este convênio com mais de 120 municípios do Rio Grande do Sul. De tantos quantos queiram. Os resultados já estão sendo revelados, experimentalmente já estamos trabalhando com alguns municípios e eu não vejo outro caminho para o enfrentamento da insegurança e da violência, senão a soma de todos os entes públicos, federais, estaduais, municipais, junto com a sociedade civil organizada. Composta por 15 entidades de classe, a CIC Serra busca promover o desenvolvimento da indústria, comércio e serviços da região. Portanto, esse nosso encontro foi para dizer ao governador que nós estamos ao lado de todo e qualquer governador que tenha realmente a intenção de melhorar, de fazer um Estado novo. E o governador Sartori, sem dúvida nenhuma, está demonstrando isso. E o governador Sartori, sem dúvida nenhuma, está demonstrando isso.